Salve aí família, vim aqui falar um pouco aqui sobre a morte do MC Kevin, é o seguinte, a gente tem que saber com quem a gente anda, quem é verdadeiro mesmo, nossos amigos, quem é nossos amigos mesmo de verdadeiro mesmo, aquele amigo seu que te oferece droga, pode sair fora dele que não é amigo seu, aquele amigo seu que você tá querendo ir embora pra casa, tá querendo ir embora pra casa, e o cara, não moço, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho moço, moço, não sei o que e tal, também não é amigo seu, porque é o seguinte, eu tive o exemplo também que o meu filho, meu filho morreu também novo, jovem, justamente pelas amizades erradas, amizade que influencia só ir pro caminho errado, tá ligado? Então, o que eu vejo aí do MC Kevin, o cara tava casado, aí, supostamente aí, pelas histórias que estavam rolando nas redes sociais, um amigo dele lá, o cara tá dormindo, o cara vai lá chamar o amigo pra ir pro outro quarto, pegar outras minas e tudo, e nisso parece que tá rolando aí, uma brincadeira, teve uma brincadeira maldosa aí, disse que a mulher dele tava batendo na porta e tal, pediu pro cara pular pro outro lado do, outra sacada, isso que tá rolando na rede social, então, é as amizades, as amizades erradas, amizades erradas, justamente o que aconteceu também com o meu filho, vocês estão vendo a foto dele aí, ó, também, era MC também, lutei muito pra ele seguir em frente à carreira da música e tudo, mas ele foi só pro lado errado, roubar, mexer com droga e tudo, as amizades erradas, justamente isso que aconteceu com o Kevin, as amizades erradas, então, isso aqui serve de exemplo pra muitos, pra muita molecada nova aí, cuidado, cuidado com os amigos, presta bem atenção, quem são verdadeiramente seus amigos, viu, seus amigos de verdade mesmo, porque tem gente que só te leva pro buraco, só te leva pro buraco, então, galera, isso aí vai ser de exemplo pra muitos jovens aí, igual, eu vi um vídeo aqui do MC Long, MC Long falando aqui, também, sobre isso também, tá ligado, sobre essas coisas, vários MCs aí chorando aí, falando a mesma coisa, observe bem quem são seus amigos de verdade mesmo, de fato, pra você poder andar com eles sempre, tá ligado, aí sim, aí você tá indo pelo caminho certo, valeu, é nós aí, rodado de produção, estamos juntos.